Trigésima sexta rodada no final de semana pela Série A, vamos conferir os confrontos porque os catarinenses entram em campo no domingo, às quatro horas da tarde tem Havaí Fluminense na ressacada, um pouquinho mais tarde tem Chape em campo, às sete horas da noite Santos e Chapecoense na Vila Belmiro, falei do Havaí, entra em campo apenas para cumprir tabela, mas temos ingressos para o torcedor que quiser apoiar o Havaí na ressacada no domingo contra o Fluminense, às quatro horas corre no Instagram de jogo aberto SC. Na semana em que a Chape decretou o primeiro rebaixamento da Série A para a Série B, também completa três anos da tragédia. Há três anos aconteceu um dos fatos mais tristes no futebol catarinense, que foi além das quatro linhas. A queda do avião onde estava a delegação da Chapecoense e jornalistas na Colômbia. E agora as famílias das 68 vítimas, sendo 64 fatais e quatro sobreviventes, ganharam mais uma força para buscar os responsáveis do ocorrido em 2016. O Ministério Público Federal de Chapecó ingressou com uma ação civil pública, pedindo a condenação dos responsáveis e a reparação de danos morais e materiais em favor das famílias. O próximo passo é a Justiça Federal deliberar o processo. Até hoje as famílias das vítimas não receberam respostas e muito menos o valor do seguro da aeronave, que era de 25 milhões de dólares na época, valor contestado pelos advogados das famílias. E apesar das duas empresas responsáveis pelo seguro se recusarem a pagar o valor, elas fazem parte de um fundo humanitário que ofereceu um repasse às famílias. Foi oferecido cerca de 935 mil reais para cada, mas em troca as famílias das vítimas precisariam desistir das ações na Justiça. 23 famílias toparam o acordo e 48 não. Em homenagem às 71 vítimas fatais que estavam no avião para a final da Copa Sul-Americana, a Chapecoense vai realizar durante o dia de hoje uma programação discreta, onde a Arena Condá estará aberta para visitação do público. Já falando de dentro dos gramados, o atacante Everaldo não jogará mais nesta temporada. De acordo com a assessoria do clube, Everaldo tem um joanete no quinto dedo do pé direito. Fará cirurgia e não joga mais em 2019. Com três rodadas de antecedência, a Chapecoense já está rebaixada para a Série B 2020, mas entra em campo no domingo contra o Santos na Vila Belmiro. E Balneário Camboriú será palco da Libertadores de Futsal Feminino. Dez times campeões de países da América do Sul vão estar em Balneário Camboriú do dia 1º de dezembro até o dia 8. Em busca do título da Libertadores de Futsal Feminino. Uma semana com Futsal de qualidade e com 27 jogos sendo disputados ao todo. A primeira parte da competição será em dois grupos de cinco clubes, sendo quatro jogos por dia. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para a semifinal. Os seis times que não classificarem vão disputar entre si em turno único para definir o ranking da Libertadores. E a grande final será no domingo, dia 8 de dezembro. Todos os jogos serão disputados no Barra Multieventos Hamilton Linhares Cruz em Balneário Camboriú. Neste ano o Brasil será representado pelo Cianorte Futsal, time do Paraná. No grupo A teremos Brasil, Equador, Colômbia, Chile e Peru. No B, Paraguai, Bolívia, Argentina, Venezuela e Uruguai. Esta será a sexta edição da Libertadores da América de Futsal Feminino. Em 2013 e 2015, no Chile, o Nochapecó foi campeã. Em 2016, também no Chile e em 2017 no Paraguai, o título ficou com a Associação Barateiro de Futsal Clube de Brusque. E no ano passado, disputado também no Paraguai, as meninas do Leoas da Serra de Lages foram as campeãs. Ou seja, só deu Santa Catarina com os títulos em todas as edições da Libertadores da América de Futsal Feminino. E este ano, a responsabilidade é do Paraná em manter o caneco no Brasil. Jogo Aberto SC fica por aqui. Eu te espero na segunda, meio de 30, com todos os resultados. Mas antes, olha esse recadinho, porque amanhã tem as finais da Copinha das Comunidades. Estou passando aqui para convidar vocês para a etapa final da Copinha das Comunidades Futset de Floripa. Fala aí, Marcelo, como é que vai ser? Ela vai acontecer lá no Trevo Futebol 7, nesse dia 30 de novembro, no sábado. E as categorias em disputa são sub-10, sub-12, sub-14 masculino e sub-15 feminino. Esperamos todos vocês lá, Fufinho. Grande abraço. Futebol 7, nesse dia 30 de novembro, no sábado.